Gente, demorou, mas finalmente vamos jogar aqui a DLC do Tales of Arise Beyond the Dawn Ghost of the Dawn Cool, que jogo lá que o Heitor curtiu muito Bom, mas vamos testar então a DLC que passa depois do jogo Então se você não zerou, não viu nada, talvez tenha spoiler né Mas é uma historinha nova E bora então Vou testar pra ver qual é que é Obrigado Ananco por ter enviado a key aí da DLC também E dados salvos da história principal não foram detectados Você pode começar o jogo com mais bônus caso tenha dados salvos Então, é que tem um porém velho Eles não davam o... não tinha como dar a DLC só Tinha que dar edição deluxe E aí eu joguei no PC né Eu joguei no PC Eu não zerei no Playstation Aí eles mandaram o jogo no Playstation depois O outro jogo, na verdade Ou seja né Aí parece que ó, você pode começar o jogo com mais bônus Caso já tenha dado salva da história principal Triste Então né Não, é pera Então Aí eu ganharia essas paradinhas ali ó Que tinha... Abaixo ali né Mas beleza ó, vou ganhar uns PH ali ó Ganhar uns PHzinhos, então tá bom Deixa eu ver aqui Pô, normalmente esse tipo de jogo eu boto história mano E eu acho que eu vou botar aqui também O negócio aqui é só história mesmo Vamos embora Um ano já passou Não Desde o fim Porra Vamos ver Agora vai hein Hum Hum O que é essa? E depois? Os dois mundos se juntaram. Apenas uma palavra. O novo mundo que se enlouqueceu. O novo mundo que se enlouqueceu. Em uma nova criatura, temos que ir lá no mundo. Ainda não existe em um novo mundo. Junto eles vivem no meio dessa tarefa. Temos que crescer juntos. Derrubo e torno. E aí Acho que é uma personagem nova nessa DLC. Acho que essa é ela. Poxa! Não tá, né? Ah, esse jogo é bonito, né véi? Pelo amor de Deus! Deixa colocar o alarme aqui pra amanhã, antes que eu esqueça! Pronto! Amanhã vamos começar a live mais cedo, hein? Seis horas... Deu tempo que o Zougul está comendo, né? Não se preocupe no bumbum, hein? O que é isso, Shion? O que é isso? Não se preocupe. Se você for desculpa, você vai chorar. E então, o que é isso? Sim, eu estou ouvindo. O que é isso? O que é isso? Todos... Vocês estão indo para a casa? É muito bom. É isso aí. É muito tempo que a gente se reuniu. Ei, vocês! Você não viu a Lena? Você está procurando a criança? Lena... Ah, não é isso mesmo. Você é o Srudo. O Srudo? Hum? Espera um pouco. O seu destino... Talvez... Não, não é. Você... Você é o Srudo do炎. É verdade. Você tem o seu destino. O que é isso? Ah, o que? Você é o Srudo da Lena. Mas se você estiver aqui, Você pode ter que ver se você quiser. Você pode ter que ver se você quiser. E aí? Você pode ter que ver se você quiser. Você é um filho de Sludo! Você é um inimigo! Se você não consegue salvar a minha espécie de fogo, não é? Mas, por isso, você não pode levar a minha espécie de luz. É isso mesmo? Então, você sabe como é que você está dizendo? Não, não, vamos lá. Você disse que era sua irmã de Sildo. Qual é a sua? A sua irmã de Sildo, não tem razão de que não tenha sido por isso. É assim, certo? É assim. Veja. 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 Tipo, acho que o Samar é mais debochado mesmo. Mais folgadão. Cara, meu Deus, como esse jogo é bonitinho. Esquecido. Olha, 60 FPS. Olha lá. Agora a gente ia jogar a DLC do Final Fantasy XVI, né? Só que aí descobri que precisava fazer umas missões antes lá. Aí vamos pra cá, velho. Olha a beleza esse jogo. Ai, ai. É, chamar alguém de Anta no Brasil. Acho que ia dar ruim, né? Pressione R1. Parece que tá um ataque normal. Nossa, cara. Pior que eu vi vocês falando aí que só lembra da abertura. Cara, não lembro também nada, velho. Ah, são ações especiais. Mas... Cara, não lembro nada do combate, mano. Acho que a Tiana já esclareceu, olha. É que o Samar geralmente traduz no Brasil pra desgraçado, né? Faz isso. É quase que... É... Cara, quando é muito folgado, né? Tipo uma E, né? O que é que o R1 faz que falou lá, velho? É... 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 Isso. 目 diante. Tem! Americo! Desa, peraí... Nem, né? Mais animais. É alguma coisa assim. É um negócio meio doido assim. Pode chamar seus Aleas para ajudar no ataque. aqui. É bom que você nem precisa ter zerado a história. Eu zerei, mas foi no PC. Tá bom que aí, dá para jogar. Tipo assim, você não precisa fazer o grande para estar forte para DLC. Se fosse assim, acho que eu nem ia jogar, porque provavelmente eu ia estar fraco. O golpe de impulso são execuções instantâneas, desferi com aliás, quando eu vi golpear. Aí, aula grátis da Shikachana no chat aí. Top demais, tá vendo? Caralho! Desculpe, eu não tenho medo de me machucar. Você é uma irmã da Shildo, né? Não é? Não é? Eu só disse que você está perseguindo. Eu disse que eu tinha ouvido. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é isso? Você não pode ser capaz de fazer alguma coisa? Por que? Por que? Você está perseguindo? Não precisa. Não se preocupe. Mas... você não pode estar aqui em um lugar. Você não pode ir ao Nizu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu sou o Sion. Ele é o Alphê. O que é o Nazamil? O que é o Nzamil? O que é o Nzamil? Olha. O que é isso? O Nzamil. Ok. Age, cura, suporte, consome, PC, além de BA. Cara, essas siglas, né, velho? Você leva mó tempo pra começar a entender tudo no jogo. Isso é foda aqui, velho. É como se eu nunca tiver jogado, velho. Cara, eu nem sei pra onde eu tenho que ir. Cadê o mapa aqui pra eu ver pra onde eu tenho que ir, velho? Fudeu. Conteúdo pra baixo, né? Deixa eu ver aqui o que que é. Será que é a roupinha? Será que tinha um monte de roupinha, né? No jogo lá. No hot save. Eu não vou abrir, não. Depois a gente vê isso aí. Eu sei. Caralho! Nossa, esquiva no R2, velho! Calma! Chouyu sam, Gengi! Contaúdo! Vá! 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 Não pode passar a sua mão! Sim! Vá! 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 Não tem problema com você! Objetivo? O bagulho de salvar aqui, vai! Acho que o jogo tá querendo que eu veja isso aqui mesmo, sei lá! Já veio o mapinha, né? Mas... Vambora, né? É no quadrado? Verdade, mano! Nossa! Nada a ver, né? Nada a ver, né? Nada a ver, né? É verdade, mano! Nossa! Caralho! É no quadrado mesmo! É muito fora de mão, né? O bagulho, velho! Caramba! Mas eu lembro que... Acho que no Zestiria, né? Meu Deus! Como era fácil se perder naquele jogo! Acho que no Zestiria também, né? Acho que no Zestiria também, né? Nossa senhora! Nesse aqui foi bem mais de boa! Mas lá era... Fácil, fácil! Perder, velho! Não, não é? Não posso responder. Não me preocupa. Não me preocupa. Nossa, parece que estava com um buraco na mão, a galera. Sim. Nossa, eles faziam parte do nosso grupo. Nossa, parece que está. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 sair da cidade mesmo, né? Pra esquerda ali. O que é isso? Oh! O que é isso? Vamos dar uma palavrinha. Antes de ir para o Mausoléu, tenho boas notícias pra você. Sim, sobre o alinhamento na loja. Eles começaram a cargar materiais. Eu... Graças a reconstrução conseguimos estabelecer uma redistribuição bastante estável. Vou dar umas amostras, então experimente se você gostar. Não se esqueça de também dar uma olhada na loja. Ok, valeu! O que é o Adanco? Eu acho que isso é muito grande. É um dos lados. Eu não sei se você não está. Não há problemas. Eu não sei se você não está. Eu também tenho um pouco de adolescente. É um dos palestrinhos, né? O que é isso? Que caralho? O que é isso? Que isso é linda, cara. Não sei dizer assim. A morte é que está na casa do Adanco. Não sei se você não está longe. Não sei se eu estou longe. Não sei se você está longe. e saber com que a sua papo se escanei lembrar que nadava velho é uma coisa na demo que eu não vi em live lá que vê depois cara que dá pra gente mergulhar para pegar uns lixos na água lá na demo do yakuza 8 dá para ir para a água para eles nadar lá mó top não quer saber como que eu estou aqui do lado lá mas tudo bem dá para ir por aqui ó o que eu não vou colocar zoológico e que o que é o nome e 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 Você falou algo? Não, não. Você não está com medo de se fazer com o que você está fazendo. Você pode fazer isso primeiro? É bom o que você está fazendo, Arfen. Você está comendo muito tempo que a Kisara está comendo! Não é só Kisara, não é só você, mas você está fazendo isso. Eu não estou... Todos estão com o que é. É isso aí. Eu estou com medo de se encontrar com você. Eu quero dizer que você tem um alimento de comida para você. Eu quero dizer algo, mas há algo que não tem. Eu acho que você tem um alimento aqui. Não tem problema. Vamos procurar. Nazamil, tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Não tem nada. Não estou gostando. Eu não sei quem tem que comer. Eu não posso comer nada. Ninguém tem que falar com isso, né? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Mas era em qualquer lugar que podia parar para fazer isso, né? Ou era? Procurar um lugar mesmo, né? O que você achou? Espere! O que você achou? Teletransportador? É, então... Acho que não é em qualquer lugar mesmo, não. Acho que tinha um símbolo, né? Ou tinha que ter uma fogueirinha. Tipo aquela ali, ó. Acho que não vou lá, não. Senão vai ficar ruim para depois voltar. Caramba, vou procurar por aqui. E aí, eu acho que não vou lá. Eu vou lá. O que você achou? Eu vou lá. 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 Vou pegar uns ingredientes aqui. Já tem anos que eu vou ali. Não sei se eu vou lá. É mais uma casa. Não sei se eu vou lá. Me não sei se eu vou lá. Me não sei se eu tenho aqui. Se bem que está pedindo para pegar pimenta. É muito bom. É muito divertido. É muito divertido. É uma coisa boa? Não tem que fazer isso. Ah, eu sei. É muito divertido. 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 Mas é que pegamos todos os ingredientes, né? Onde que a gente cozinha, será? Se bem que... acho que esse viadão que está falando aí é outra parada. Será que naquela fogueira ali eu não consigo não ver? Vê se no mapa aqui aparece. O que é isso? Que...! O que aconteceu aqui? O que foi... O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Você não pode me desculpar. O cara também está fazendo. Tenho um pouco de cuidado. É a missão da futebol. A nosa direção da futebol é o grande para quem está integrado nessa primeira vez. Vou fazer essa missão, não sei o que a gente do que Hino. A gente vai pegar o melhor posible aqui, não era? Aqui tem que ser minha! Esse é meu! Tá! Vou cair! Ah! Ah! O que é que você tem? Você vai fazer isso! A gente vai ficar com um tempinho de desculpas! Você vai ficar com um futebol muito bem! Pior que a mãe falou que agora dá para cozinhar, achei que tinha mandado já, pelo menos. Aqui a gente precisa dessa pimenta que tá falando mesmo? Bom, vamos procurar aí, né? Será que isso aqui é a pimenta? Ah, aqui. Nossa, tá do lado, velho. Que tristeza. Não sei se eu estava procurando um alimento para encontrar um alimento para o serviço de alimento. Foda, né? Fiz a rapa nos engrenhos para gritar do lado ali, né? Não tem nada que se juntar. Se você quiser colocar um alimento para o serviço de alimento, eu acho que é diferente. Mas se você quiser tirar um alimento para o serviço de alimento, você pode me dar uma coisa. Eu já tinha que contar isso aí. O técnico falou sobre isso aí. Ah, é? Nazamiru, como foi? O que é isso? É um alimento de algo? É um alimento de alimento. É um alimento de um alimento. Não é um estranho, né? Não é um alimento de algo? Agora sim, olha lá a fogueira. Cara, parece que ela tinha falado agora que a gente já tava pronto pra cozinhar, né? Ela me enganou, pô. Cara, é o mapa da galera. Entendi. É. É. O que você tem e o sabor? É. É. É, é, é. 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 É... Eu acho que é uma coisa que realmente é difícil. Principalmente, você é uma pessoa que está em uma sala de trabalho na sala de trabalho, né? Você está bem? Você está se sentindo bem. Você está se sentindo com a sua cabeça, ou seja, você está se sentindo com a sua cabeça? Não, eu não estou se sentindo. Eu não estou com muita coisa com ele, porque... Ah, eu não estou com a sua cabeça. Eu não estou com a sua cabeça, mas eu não estou com a sua cabeça. O que é isso? E aí Uh... Ah, né... Hum? Oitava... Antes era muito bom... O que? Vamos com a fome com todos. Sim. Criamos também, percebemos a sua ajuda. Cuidemos a sua sofrer uma mão e sobremesa para fazer um maço de bain. É, pelo jeito a galera vai adotar lá mesmo, né? Deixa eu ver, tem um negócio filha do Lorde ali. O que é que você quer dizer? E aí Eu pensei que o Nassamir é muito bom para ver o Nassamir. Você está com o Renegis, ou seja? Sim... Eu me lembro... Eu não posso... o que você não é nenhum nem outro é que nem eu que me eu chego a câmera o rio shingo s rd então eu acho que eu estou dando eu e eu e eu e a 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 Eu sou um grupo de uma das ações de Deus. Sim. Por exemplo, eu sou um grupo de dana de Deus, mas eu sou um grupo de um grupo de魔法 que você pode usar do Senhor. A Rê não é um grupo de Dior Halim, mas você não tem sido um grupo de lena de Deus. Por isso, a fonte de fogo. Você está junto com Arfen. Você tem uma forma de um grupo de pessoas. Eu acho que tem uma das ações de Deus. Eu acho que a gente não se preocupa com isso, mas não é só isso. A diferença é para quem está. A questão é sobre o que eles acharem. Alfen e Sion... Não é que se transforme, não é? Eu acho que esses dois são muito assim Mas, no final, nós pensamos que todos os dois serão igual E então, não é que a diferença de outros são pequenas Quer dizer, nós todos não pensamos que o Nazamil não seja o que nem a gente Então, eu acho que é um amigo que é um amigo Fulff! é um foda aqui nem acontece com pardo no Brasil né e as estatísticas joga ele por um lado depois joga para o outro é isso que é o Zéugles então é um gigante percorre certas áreas é bem difícil de derrotá-los mas eles dão item raro se você conseguir derrotá-los será que a gente consegue não é que ela falou para nem mexer com aquilo ali é é depois dessas frases eu não sei né eles vão se jogar para baixo aqui com um jeito que olha é bom é que eu não lembro gameplay direito mano é foda eu acho que ele tinha cura acho que tinha uma mulher aqui que era mais da defesa que era bom colocar aqui eu acho nossa a gente não tá nem ganhando o bicho meu Deus do céu E aí E aí eu não faço nada do gameplay o geral já se lascou é o geral é baseado quando a gente chama de fraqueza também eu não sei se ele que prendia na alguém não tem para que ela a noite foi o do a linha né Ai, caralho. Nossa, Shone ali tá como, né? Ai, caralho. Eu que tô quase indo pro saco aqui. Muito forte, não. Ele tá farmado, né? Ele já tá curando. Nossa, ele vai dar algum golpe cabuloso aí. Ai. Ui, ui. Nossa, mas ele tirou uma barrinha ainda, velho. Foi um idiotice, né? Você vindo aqui. É, o Dolinha ele dá... Dá fraqueza, né? Então, é uma coisa de... Floresta? Ó. Tem que ver os golpes que a gente tá também, né? Rapaz, quase morri. Tirou uma barrinha. É, o Dolinha, eu não sei direito o nome dele. É, sei lá. Parece Dolinha. Morri. Ai, ai. É, nossa, eu não lembro quase nada do gameplay. Eu vou escolher a galera aqui. Ae. Ae. Me viveram. Ai, ai. Acho que com muita dor... De repente, também... A gente tem uns itens aqui, né? Pra cura. Acho que com muita dor, talvez a gente consiga passar, velho. Ai, ai. Ah, tinha as armísticas aí, aleatórias. Aí, ó. Nossa, nem lembrar disso, velho. Aí, sim, ó. Não faz... Eu soltar isso aí. Acho que ele também... Dá pra gente fazer, né? Logo, eu queria ter saído daí. Aqui dava pra pedir cura, mas não... É, ó. Ela já tá mandando. É, tem aqueles... É, mesmo quase nada, né? A moral. Tem um combo com a galera. Tem que enxergar aquele quadradinho ali. Doa linha que é bom, ó. Doa linha da fraqueza. Vamos ver se consigo interromper esse fogo dele aí, velho. Ele tira mó dano da galera. Tive aí! 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 Opa. Boa. Mas o gameplay esse jogo é gostosinho, né, velho? É uma bagunça do caramba, Mas, tipo assim, pra quem tá jogando Consegue entender um pouco O que tá acontecendo Porque você tem centrado num boneco Que tá reagindo ao que você faz, né Mas acho que a partida deve ser foda Ai, ai É uma zona do cacete Ai, ai, ai Sai, sai, sai Olha, ele tá passando mal já A bolinha é bom, a bolinha é bom Mas aí é foda, né Cadê esse? Eu não sei se eu tenho algum item pra rever aqui Olha, 100% Todos aliados isso aqui, ó Ih, rapaz Tá com cuidado Como é que o negócio tá feio Eita Valeu, né Vamos juntos Farro da quem? Ótos Realmente se eu tá rolando só no sábado, né Acabou o nosso PC, né Então, né Verdade, tinha esse problema aí que Aí não dá pra curar, né Não, cara, deixa eu ver ali 4 de 500 Tinha uma frutinha que era boa lá pra curar Se eu é sério Não achei que ia cair agora, velho Cadê? Deixa eu ver Não dá pra escolher o... Ah, não, esse aqui é pra todo mundo É de todo mundo, né É compartilhado o PC Vamos ver Vamos ver se a Simoninha vai levantar nós Acho que não Não, levantou, levantou Boa Nossa, Marinho, ué, ali Meu Deus Eu posso escolher ela, né Pra poder soltar a Jakura pra viver, né Mas deixa... Confio nela, ó Ai, que engraçado Já foi 200 ali, ó Me salva, por favor Achei que ia me levantar, por Não, 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 não Não, sai daí Opa, Kurinha, Kurinha, Kurinha Uh, tô mole, tô mole Finalizou bonito, só que não, né Bicho duro da Apriola, velho Crepe Opa, Kurinha, Kurinha, Kurinha Ai Nossa, bem na hora que eu fui pra cima, velho Eural caiu de novo, né, coitado Ai, com grito Tá puto, eu tô mole Para com isso aí, velho Toma Impede esse ataque dele aí Acabou o PC de novo, velho Eural Tural vai ficar deitadinho lá, né Ó É Rapaz Esse aqui Não só Ocupar Ai Não 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 Me É o meu Deus caraca velho é que eu só cura com um pouquinho o cara acho que e isso aqui recuperaria toda a minha vida né mas e até que eu vou ter um peixe nem sei se eu vou precisar depois tá ligado e ver se ela salva nós E aí e quando falaram que o bicho era forte não tava brincando não e aí e aí e aí e aí boa rapaz rapaz flor astral eu tenho a flores astral de inimigos poderosos para você leva o seu máximo de pontos de cura e se também há uma pequena chance de obter flores astral de baú de tesouro e os gigantes percorrem certas áreas e é bem difícil de optar mas eles dão o item errado né e 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 Quem sabe a gente upa aí, né? E aí recupera. Aí, eu vou... ...e isso aí. É over-te. Eu vou continuar por aquele ritmo. Eu também vou me empregar. E aí, vamos nos acompanhar. Vamos começar. É over-te. E aí, aprendi um monte de coisa. É o jeito que eu vou. Não vou. Por que eu vou me arrepender? Eu vou me arrepender, não vou. Eu vou me arrepender. Isso aí, um golpe darinho ou é o mesmo, né? Eu vou me arrepender. Todos, vocês estão bem. A galera, o Polo e o Panzer. Suco de vegetais. Entendi. Smooth e vitaminado. Vamos fazer uma torta, né? Caralho. Não dá para mostrar só que... Mingau. Ai, ai, ai. É a favorita do Zaza e da... Da Shioni. E um Mingau. Eu fiz um Mingau para o Zaza lá no medieval Dynast lá e não fiz com medo. Tudo bem. Deu um maior trabalho, velho. Porque tinha que liberar um monte de coisa para fazer um Mingauzinho naquele jogo lá. Para fazer qualquer coisa naquele jogo lá, você tem que ter um mestrado antes. Ah, droga. Estava tentando pular ali para não precisar lutar. Não fiz meu Mingau. Depois tem que ver se os golpes estão aprendendo aí, velho, para trocar lá. Tem uns golpes da hora. Tem uns golpes do Zaza. Tem uns golpes do Zaza. Tem uns golpes do Zaza. Quer dizer, não dá para trocar aqui. Qual será que é um da hora mesmo assim? A gente aprendeu algum novo, né? Revoada dos Dragões. Bom, é um milagre! Não sei o que é isso, cara. Não, não dá para trocar aqui. A que é isso? É um grande lugar! O Zaza, должна ser uma badorts! O Zaza já falou a ideia dele? Ele fala que é 26cm, mas a idade. Tem um lugar que há? Então você sabe que são 20cm, mas a idade. Ah, ninguém sabe, né? Não tinha como registrar antes. eu tinha papel nem na pedra o pessoal conseguia gravar a história chama o período pré-histórico né porque é só a história quando começou a poder registrar né então antes disso eu já falei para ele fazer a datação por carbono lá mas eu não quis eu já falei para ele fazer a história eu já falei para ele isso é um maldito sim, nós chamamos de fato o que é o rena? um ano de 1 anos o resultado que a dana e a rena se juntou É o resultado que se juntou e se juntou. Apenas são as estrelas, mas... Às vezes, você pode encontrar uma coisa assim na terra. É o que nós nos reunimos. É o que eu quero fazer. Eu não sei se você está dentro de qualquer estrelas ou zoogl. Eu não sei se você está longe. Entendi. ser um daqueles bichão ali dentro? Pelo amor de Deus, né? Vou passar longe. Só sua, né, Stanley? Eita! Do nada, zoom de presente do Neto. Valeu, Neto. Ah, isso aqui vai ser tipo uma danja, né, pra gente fazer mesmo. Sua, Stanley. Mausoléu das ruínas. Ah, então é tipo uma Doom G1. Aqui! Ataques de impulso de membros do grupo. Ataque de impulso inicia um ataque de fogo brutal que também queima o corpo. Pode derbar qualquer... Não, derbar quase todos inimigos. O ataque tem amplo alcance. Ganha mais força conforme... Ah, acho que eu lembro desse golpe maldito dele. A gente pegou isso aí pro meio pro final, não lembro. Espara vários raios... Não é aquele que a gente tava fazendo lá. Oh, cara, tá explicando legal aqui, ó. Tem que prestar atenção nisso. Espara vários raios... Muito forte contra inimigos aéreos. raios. Pois derruba e impede de voar por um tempo. Ahn... Se o inimigo for atingido enquanto prepara uma arma, ele será derrubado. E um erro roubará, carregará o feitiço. Pedindo que o inimigo use por um tempo. Caralho! Ali eles vão estocar a frontal violenta, ensinado por Zepfi. Zepfi. Forte contra inimigos blindados. Óbvio. Tá vendo? Não é qualquer hora que usa isso aqui, né? Enfio... Enfia o escudo gigante, caralho, na terra para atacar o inimigo. Protege os aliados. Se acertar, derruba o inimigo. Enfraquece todos os seus ataques de investida. Também reforçará... Reforça a defesa do grupo. Ah, eu dou ralinha, dou ralinha. Não, meu irmão. As plantas cresceram só para imobilizar. Golpear o inimigo. Bom, isso aqui já era assim, né? Na verdade. Os dois só estão relembrando para nós, né? Eu vou salvar aqui. E, gente... Não vou fazer essa dungeon agora não. Tá bom já, né? Trajes... Vou ter que baixar, né? Ah, aqui, ó. Ah, é verdade. Ele era assim, né? Com a máscara lá. Tinha esse lance da máscara. Pode crer, pô. Ó da hora com a máscara quase rompida. Eita, pô. Que isso, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Ah, tem uma hora que ele tava assim, né? Aí aquele escravo ainda. Olha, essa aqui não é a roupa que o dela estava? Acho que dá para pegar mais... Mais... Cadê? Porra, aí tira todo o propósito dela, né? Aí nem sentido, né? Olha essa aqui, hein? Ó, eu gostei disso aqui, na moral. Tem uns apetrechos, né? Acho que eu usava... Cadê? Ué, tem um... Tem uns óculos engraçados aqui, hein? Que não tinha antes. Que isso? Eu usava o tapa-olho, né? No... No ar, enfim, lá. Caralho, asa de borboleta, velho. Que viagem. Entendi. Ah, esse aqui, né? Esse aqui que eu usava, né? Ah, é. É, então. Pode ser coisa da Deluxe. Rapaz, um escudo doido. Eu acho que dela tinha uns cabelos... Dá para deixar curto, né? É. 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 Para quem gosta... É isso aí. Bom, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.